Gustavo Lima faz uma boa ação no show, vou mostrar pra vocês o leilão do seu sobretudo. Gustavo Lima é demais, eu quero ver a Globo, a mídia, mostrar uma notícia sobre essa, né? Porque lá dos cachês da prefeitura foi mais de 30 notícias. Quando é notícia boa, eles não postam, não é verdade? Roda a vinheta aí que eu vou mostrar. A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Melir Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, ó, se você gosta do Canal TV, meu sertanejo, gosta do Gustavo Lima também. Tamo junto aí, vamos que vamos pra mais um vídeo. Boa semana pra todo mundo, o Segundo por aqui, né? Se inscreve no canal aí, se você não for inscrito, pra você receber vídeos diários. Amanhã tem vídeo de manhã cedinho, também de noite, hein? Então fica ligado aqui no TV, meu sertanejo. E segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, depois de tanta notícia negativa aí, rodando no sertanejo e rodando aí, com o nome principalmente aí do cantor Gustavo Lima, né? Uma notícia boa aí, um leilão que o Gustavo Lima acabou realizando em cima do palco ali, no show realizado em Pate do Alferes, na Festa do Tomate, no Rio de Janeiro. Ele acabou realizando uma boa ação aí no show, né? Tradicional aí da Festa do Tomate. E engraçado que ele realizou esse leilão aí e não saiu uma notícia boa, essa notícia não saiu em nenhum lugar, né? Ainda bem que a gente tem um TV meu sertanejo aqui e a gente posta aqui pra vocês, né? O cantor, ele acabou fazendo um leilão do seu sobretudo, um casaco, né? Em prol da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, da cidade lá de Pate do Alferes. Começou com 10 reais e terminou com quanto? Eu vou colocar aqui o vídeo completo pra vocês. E quem arrematou o sobretudo foi um médico endocrinologista carioca Murilo Borasti. Ele fez o Pix no palco, você tá doido? Confere o vídeo completo aí. O nome desse negócio, não sei o nome desse trem. Como é que é o nome? Sobretudo. Toda a renda desse sobretudo vai pra APAI daqui de Pate do Alferes. Eu posso começar com o lance de quanto? De 10? 10! Pra começar quando eu passo o sistema de trabalhar pra atenção desse sobretudo do embaixador. 100! 100! 100, 100, 100, 100 por sobretudo do embaixador. 100, 100, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100 por sobretudo do embaixador. 200, 250 por sobretudo do embaixador. 200, quem cobre, quem cobre, quem vai cobrir, quem vai cobrir? 400, 400, 400 em 40, parcela de 10 reais. 400 pra esse sobretudo do embaixador. Essa renda vem metida ao APAI daqui de Pate do Alferes. 400, 500, 500, temos 500, 500, 500, 500. 600! 600, 600. Olha! Mil! Mil, 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 mil. Quando começamos, quantos mando valharam? Eu chamo a atenção dos senhores, mas sobretudo do embaixador. Mil! Mil! Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais! Mil e quinhentos, mil e quinhentos, mil e quinhentos pro embaixador. Mil e quinhentos pro embaixador. A galera de cá quer dar lança também, galera. Vocês querem dar lança? Dois mil, dois mil, dois mil, três mil, três mil, três mil pro sobretudo do embaixador. Três mil pro embaixador. Quatro mil, quatro mil pro sobretudo do embaixador. Cinco mil, cinco mil. Quem vai cobrir, quem vai cobrir, quem vai cobrir. E outra coisa, vai fazer a oferta e vai fazer o cheque. Tá bom? O Pix agora. Vai fazer o cheque, nada nesse negócio de 30 e 60. É Pix? É Pix. É Pix? É Pix. Quanto? Quanto? Vai cobrir? Seis mil reais no sobretudo do embaixador. Sete mil reais no sobretudo do embaixador. Quando eu começo, quando eu posso trabalhar, dez mil reais. Dez mil reais no sobretudo do embaixador. Dez mil reais, quem dá mais, quem dá menos. Dole uma, dole duas, dole uma, dole duas. Vai ficar pra ela nos dez. Dole uma. Quanto? Quanto? Doce mil reais no sobretudo do embaixador. Quando eu começo, quando eu posso trabalhar. Chama a atenção dos senhores. Dole uma, dole duas. Olha o pico do embaixador. Onze mil. Comprando e comprando bem. Não dá seu nome? Vai pra fazer. Maior evento do interior do estado do Rio. A festa do tomate começou na sexta-feira e será realizada até o próximo dia 19. No parque de exposições Amauri Monteiro Pulig. No distrito de Avelar. O evento, que acontece desde 1988, volta a ser realizado após uma pausa de dois anos devido à pandemia. Além de Gustavo Lima, a 32ª edição levará grandes nomes da música para a cidade nos próximos dias. E agora, dia 15, vai ter Barões da Pisadinha, vai ter no dia 16, vai ter Pique Novo, Simone Simária, Orocha, Xamã, Orra, Festa do Tomate, Itaquetá. Aí, dia 17, vai ter Jorge Mateus. Bão demais, ó. Dia 18, vai ter Henrique Juliano. Várias atrações. Olha, começa meio-dia a abrir os portões. Vai até 4 horas da manhã a festa do Tomate. Dia 19 de junho vai ter Ferrugem. Muito bom, inclusive, o show do Ferrugem. Eu acho o Ferrugem um cara muito bom, cantor muito bom. Eu já assisti um show dele aqui na Portuguesa, aqui em São Paulo. Para quem não sabe, mora em São Paulo. Tô de toca hoje, tá frio pra caramba aqui em São Paulo, né? Não sei onde você mora. E se está frio, comenta aí se tá frio aí na sua região. O que vocês acharam do leilão aí? O Gustavo conseguiu arrecadar 11 mil reais. Muito bom dinheiro aí sobre o seu paletó ali, sobre tudo, seu casaco. E engraçado que essas notícias não saem por aí, né? Não saem na capa da Globo, não saem na capa da Folha de São Paulo, não é verdade? E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo. Gustavo Lima sempre fazendo boa ação. Amanhã tem vídeo novo aqui pra vocês. Então se inscreve no canal aí e tamo junto, viu? Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri